Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com um vídeo diferente e se vocês gostarem pode se tornar uma série Estou aqui com o meu parceiro e meu editor, Neto, e aí né, tão tranquilo molecote? É, indo Dentro do possível tá tranquilo né? É? Hoje ele está aqui galera, porque eu precisava da ajuda de um cara pra fazer este desafio Vai ser um desafio não, na verdade vai ser uma ideia que eu tive e que aposto que vocês vão gostar Que é novos emojis, aqui emojis, sei lá como é que fala esse bagulho, para usarmos no Clash Royale Galera, é o seguinte, eu desenvolvi dois desenhos novos e o Neto ele fez animação pra mim, que eu espero que vocês gostem Que é, um é do bonequinho, qual que é o bonequinho mesmo Neto? É um é vai tomar no cu e o outro é o do... É, o vai tomar no cu, tem o xil, tem o paz e amor Paz e amor e eu acho que só né? Só É, então são esses três galera, tem um que é paz e amor, tem um que é xil e o outro que é o vai tomar no cu pra mim Vai tomar no cu, que é o melhor Nossa, é o mais da hora, eu acho que é o que a galera ia usar toda hora Vai ser o seguinte galera, os emojis, eles são facilmente usados, porque é o seguinte, vai Neto, derruba uma torre em mim aí, vai Beleza, calma, vou jogar um príncipe aqui O que que acontece ó, o Neto vai, derruba uma torre, vamos supor que a gente tá batalhando aqui ó O Neto vai derrubar a minha torre e ele vai mandar uma risadinha quando ele derrubar a minha torre Nossa Neto, que agressividade, vai devagar moleque, vai acabar com a partir daqui Ah, aqui nós é bruto Que isso cara Ó o cara já tá, manda uma risadinha ó Manda uma risadinha ó Aí ele já manda uma risadinha, é aquele tipo que o cara que vai, derruba uma torre sua e dá risada Você já manda o que? Já manda o emoji aqui pra ele do vai tomar no cu, já sem papo pra ele Já manda um vai tomar no cu direto aqui sem nem pensar duas vezes Aí o que que acontece na, a seguir na batalha? Eu vou e derrubo as duas torres dele Aí eu já vou e derrubo as outras, as duas torres dele na sequência O que que eu mando pra ele? Eu mando o emoji aqui do, do, do chiu pra ele, tá ligado? Como se fosse um chuzinho aqui pra ele pra ele ficar quietinho O cara ficou me zoando, eu já mando um chiu pra ele Aí Neto, o que que você vai mandar pra mim de volta? Quero saber Um chorinho Exatamente, mano, só resta chorar, parceiro, tá ligado? Eu faço o que? Então galera, o terceiro emoji que a gente vai usar aqui pra vocês é o emoji do paz e amor E uma das ideias que eu tive pra usar ele é o seguinte Neto vai mandar um chorinho aí quando você sai com aquele oponente em nível mais alto E você é nível mais fraco, o cara sempre manda um chorinho, manda um chorinho aí Neto Aí ó, ele já manda um chorinho pra deixar o que? Já deixar o ser puto, já deixar o ser bem bravo Você faz o que? Só manda um emoji aqui pra ele assim ó Paz e amor, mano, tranquilidade, paz, go, só curte a vida É um emoji que também, esse emoji aqui eu acho que é o mais tranquilo, mano Eu acho que não tem ofensa nenhuma É, é o emoji mais suave É, comparado com os outros é o mais suave, eu acho E é o seguinte, mano, a gente também pode pensar em algumas palavras Lembrando, se você também tiver ideia de emojis interessantes ou palavras Pode deixar aí nos comentários também Se vocês deixarem muito like nessa série, a gente pode, como eu disse Nesse vídeo, a gente pode torná-lo uma série Lembrando que, porra, deu mó trampo pro Neto animar a parada Pra eu fazer os desenhos aí É, fortalece o like aí porque, porra, deu trampo pra caramba E é o seguinte, galera, uma das palavras que eu acho que ficaria interessante também É botar aqui um noob, mano O que você acha da gente botar um vai noob? Um vai noob é bom, cara Vai noob é bom Já deixa o cara mais puta ainda, né? Mais uma palavra aqui que a gente pensou que seria interessante E a gente vai mostrar pra vocês agora é o seguinte Aquele jogador que vai soltando todas as tropas atrás da torre E vai juntando elixir pra começar com o combo top Já pode ir soltando aí, Neto Vai, vambora E o cara vai e manda pra você um boa sorte, mano Você só faz o quê? Você só vem aqui, defende o combo dele E derruba a torre dele num belo de um contra-ataque E aí você faz o quê pra ele? O cara mandou pra você um boa sorte Que no caso o Neto não mandou o boa sorte Então você só faz o quê? Você só manda um pra ele aqui, ó Tipo, um vai trouxa Ele tava te atacando Mandou um boa sorte Se achando o pica nas galáxias Você só vai na volta Derruba a torre dele E ganha o jogo E manda um vai trouxa pra ele Mano, vai trouxa é muito bom, cara Na moral Vai trouxa é bom Vai trouxa precisava aqui Bom, galera, então é isso aí Esses foram os três novos emojis E as duas novas palavras que a gente pensou aqui Lembrando, se você tiver ideias de emojis novos para o Clash Royale Ou de palavras que você acha que seria interessante de usar Já deixa aí nos comentários a sua ideia Pode também, se você tiver outras ideias Pra gente trazer aqui Como, sei lá, tropa Defesa, alguma coisa assim A gente pode tentar trazer aqui pra vocês também Animando aí no Clash Royale E é isso aí Queria agradecer muito ao Neto Meu editor aí que animou as paradas Valeu, Netão Por ser disponibilizado esse tempo Moleque, pode Quer falar alguma coisa aí pra galera? É, passa no meu canal Passa no canal dele então, galera Vai tá aí na descrição Já deixa o like lá no vídeo dele Que ele posta a cada três meses Mas ele posta alguma coisa A cada três anos É, a cada três anos Mas tá postando Mas é isso aí galera Não esquece de fortalecer com o like Se inscreva no canal se você é novo Compartilha esse vídeo com seus amigos Pra mostrar essas ideias da hora pra eles É isso aí galera É nóis We just see everything we believe 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 Legenda Adriana Zanotto